E aí Nerdbanger, beleza? Bem-vindos a Nerd Metal, eu sou o Pablo e vamos fazer uma lista hoje. Fazia tempo que a gente não fazia lista, não criava polêmica, não criava um monte de comentário. Apesar que hoje vai ser uma lista bem tranquila, acredito que vai gerar apenas comentários e dicas. Torço, torço. Mas lista é sempre uma coisa meio imprevisível. Vamos falar então de 5 músicas de bandas de heavy metal que são covers de outras músicas que não são heavy metal. Se a gente começar a falar de bandas de metal que fizeram covers de outros artistas que não são do meio metal, daria para fazer sem mais, com certeza. A gente vai falar 5 para o vídeo ficar um pouco mais curto aí. Vou falar 5, não vou dizer 5 melhores, nem nada. São 5. Tanto que se vocês gostarem, se vocês curtirem, deixar o curtir aí, comentar o vídeo, citar outras bandas, ou dizer pelo menos assim, gostei do vídeo, faz mais. A gente fala de mais 5, mais 5, ou mais 10, ou mais todas que tiverem. E a gente continua o vídeo. Mas é sempre bom ter um feedback de vocês. Então vamos falar aí 5 músicas, então, para este vídeo. Então o primeiro cover que eu vou falar é de uma música que eu acho linda. E eu até prefiro achar essa versão metal do que a própria original, que é Diamonds and Rust, do Judas Priest. O Judas regravou ela em 77, no álbum Sinner After Sin, ou Sin After Sin, ou Sinner, Sin. Eu acho que é Sin After Sin, que é uma música de 75, então não foi assim, né, de muito tempo atrás, né, da época que eles regravaram. Que é da Juan Baez, uma artista norte-americana aí, que canta a música folk. Muito boa cantora, por sinal. Procurem um som bem diferenciado. E o Judas tem duas versões dessa música, né. Ele tem uma versão mais acelerada dela, e tem uma versão mais próxima da original também, né, mais cadenciada. Mas que é incrível na voz do Halford. Procurem, então, Diamonds and Rust. É muito boa essa música. Então, a próxima música que eu vou falar agora é a Shout. A música que é do Tears For Fears, e que o Advance gravou aí em 99, no álbum No Escape. Vou ser bem sincero que eu ouvi essa música, primeiro com a voz do, né, ou primeiro a gravação do Advance. Depois, saber que era um cover e ter ido atrás, né, pra ouvir a versão do Tears For Fears. Pessoal que curte Tears For Fears, eu acho muito boa, mas a do Advance é muito melhor. Eu gostei, pelo menos. Não sei se pela do Tears For Fears ser um pouco mais cadenciada, um pouco mais arrastada, né, que é o estilo deles, né. Mas a do Advance, ela tem um up a mais, assim, sei lá, um plus a mais que eu curto. Então, essa versão do Advance aí ficou muito legal aí, mais Heavy Metal aí da música Shout. A próxima música que eu vou falar, então, é o cover que o Firewind fez de Maniac, que é o cover, né, do Michael Sembelo aí, que todo mundo conhece a música Maniac, do filme, pra quem viu, obviamente, né, do filme Flashdance aí, de 83. Essa gravação metal dessa música ficou bem legal. Eu curto a versão original bastante, mas essa versão metal ficou muito legal e ainda assim, mesmo sendo Heavy Metal, ainda deu um ar oitentista, assim, da música. Não se perdeu essa essência oitentista da música original. Então, acho que por isso que eu gostei dessa versão. E ainda assim, é uma versão muito melhor do que a versão que o Avantei já fez agora, em 2019. Querendo ou não, vamos comparar, porque são, né, dois covers aí dessa mesma música aí, em versões metal diferentes. Mesmo com o vocal do Mr. Big cantando junto com o Tobias, sei lá, não ficou tão legal, ou pelo menos pra mim não ficou tão legal, quanto essa versão que o Firewind fez aí. Então, procurem Firewind Manic. Próximo cover que eu vou falar é um cover que o Pramil Fear lançou, assim, num bônus track em 2017, de If Looks Could Kill, do Hurt. Assim, ó, é fora de sério, é muito bom. Hurt também é uma banda que eu gosto pra caramba, apesar de não ser do meio metal, mas tem músicas tão, tão legais. E essa música aí é de 85, do álbum Hurt também, né, da mesma, homônimo aí ao nome da banda, o nome do álbum. E que escolha, Ralph Shippers tá cantando tão bem, não tá exagerando nada, né, assim, que a música tem da original. O que ele faz a mais é somente um plus, não é assim, tipo, nossa, isso ali sobrou, não precisava ter. Não, ficou muito bom. Então, procurem aí If Looks Could Kill aí, que o Pramil Fear gravou. Tá muito legal e recomendo. E pra finalizar, então, a nossa lista aí, vou falar do cover que o Sabaton fez, de In The Army Now, aí, do Status Quo. O Status Quo é uma banda bem, bem antiga, é uma banda de, eu acho, é uma banda britânica aí, que desde a década de 60, aí, lança músicas, bastante músicas, essa In The Army Now, aí, com um teor bem, né, de político, podemos até dizer, assim, falando sobre a guerra, sobre, né, questão do alistamento. E nada melhor do que o Sabaton, né, pegando qualquer coisa, opa, falou em guerra, vamos fazer, vamos fazer esse cover. Ficou muito legal, então, recomendo, procurem aí Sabaton aí, In The Army Now, um cover aí, essa música, se eu não me engano, é de 86, 85, 86, não sei ao certo. Procurem original, procurem ouvir Status Quo, é um rock, não tem nada metal neles, mas vale muito a pena, porque é muito legal e muito bom. Então, galera, essa aí foi a minha, cinco indicações aí, de, de músicas covers aí, que as bandas de metal fizeram aí, pra, pra outros artistas. Deixa aí nos comentários, dicas aí, outras bandas que também fizeram isso, e que daqui a pouco a gente pode falar delas. Comenta aí também, se vocês curtiram o vídeo, se dá pra continuar com essa, com essas ideias aí, de algumas listas, deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho